Dor nas costas, nem sempre a pedra no rim é a culpada da história. Eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista e hoje eu quero conversar com você referente a dor nas costas e a dor do cálculo renal. É muito comum eu receber pacientes aqui no consultório que vem com uma queixa de dor nas costas e que também tem pedra nos rins e vem sempre culpando que a pedra que tá doendo, que querem tirar, que querem operar essa pedra. Quando o paciente começa a me contar qual o tipo de dor, quando que dói, como que é essa dor, a gente consegue concluir que a dor que ele tem na verdade não é da pedra no rim. Alguns pacientes ficam assustados e falam, mas doutor, se eu tenho essa pedra, como que é ela que não está doendo? A dor da cólica renal, ela é muito característica. Ela é uma dor que normalmente ela vem em crises, uma dor em cólica, como o próprio nome diz, que ela começa nas costas e se irradia pra frente. Normalmente o paciente vomita e passa mal e é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. É muito comum a gente receber pacientes aqui com dores lombares, aquelas dores que a gente chama de lombalgia, que é uma dor, na verdade, muscular, que é uma dor que não tem uma característica tão forte. Quando ele se movimenta, a dor piora e quando ele fica em repouso, a dor melhora. Essa é a característica principal que faz a gente definir que a dor não é da pedra no rim. A dor da pedra no rim não tem essa relação com a movimentação e com o repouso. Então a cólica renal, quando ela vai acontecer, ela pode acontecer de madrugada, ela pode acontecer na hora do almoço, ela pode acontecer quando o paciente está deitado ou quando ele está trabalhando. Ela vai acontecer quando a pedra obstrui a passagem da urina. Normalmente as pedras menores com centímetros vai acontecer apenas se ela sair do rim e migrar pro canal do ureter. E aí ela vai entupir o canal, vai dificultar essa drenagem da urina pelo rim, e vai causar uma coisa chamada de hidronefrose, que é o acúmulo de urina dentro desse rim causando esse inchaço. Essa hidronefrose é a responsável pela crise de dor do paciente. Então na grande maioria das vezes, essas pedras pequenas de pacientes que não tem uma dor característica de cólica renal, essas pedras não são as responsáveis pela dor nas costas do paciente. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo pra você. Espero que tenha gostado e até a próxima! Tchau!